Música Hoje é Flash no The Flash Estamos aqui na pré-estreia do filme que entra em cartaz nesta quinta Filme da DC Comics Novo filme da DC Comics e a gente vai falar com os fãs que estão aqui Tem muito fã aqui, vamos começar a falar com os fãs agora Música Me fala a sua expectativa para o filme Ah, altíssimas né É o filme que vai dar um novo tom para o DCU Que vai reiniciar a Elia do Tempo E vai permitir que o James Gunn consiga estabelecer esse universo E eu como bom decenato estou muito ansioso Porque a gente ficou muito tempo esperando né Por ver o universo da DC organizado e bem estruturado Eu assisti uns outros filmes Mas eu quero ver aqui se eu vou entender tudo Porque eu às vezes pesco, mas estou bem ansiosa Quem é mais rápida para fazer lição? Eu Olha só, e para dormir, quem é mais rápida? Eu Ah cara, o Flash é sensacional né É um herói às vezes meio esquecido Fica ali por trás de Batman, Superman Então depois de tanto tempo sem ter um filme do Flash Acho que a expectativa está alta assim Para ver o que bolaram dessa vez Vai ser a primeira mulher que eu achei aqui com a camiseta do Flash Explica isso Essa camiseta é da Liga da Justiça Quando lançou na CCXP, acho que em 2015 Aí me deram essa camiseta Eu guardei até hoje para o momento de lançamento do filme Oito anos guardando uma camiseta para ver um filme A gente achou aqui até um fã do Superman É isso aí, estamos na expectativa né Super-Homem, Flash Mais um grande filme da DC aí né Primeiro filme que vai apresentar multiverso Expectativa gigante Me fala uma coisa, quando você conheceu o Superman? Ah, desde que eu era pequeno né, já me apaixonei pelos quadrinhos Comecei a assistir as séries, os desenhos animados E quando veio o primeiro filme né, em 2013 com o Henry Cavill Aí foi uma grande realização de um sonho né Acabaram de liberar a fila O pessoal está entrando rapidinho Para aproveitar aqui o ambiente Aqui tem lojinha, aqui tem espaços instagramáveis E tem também a pipoquinha lá no fundo, bem gostosa Encontramos até o Charada aqui Fala aí Charada Olá Tomás, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, estou vendo o filme pela segunda vez já Você vai encontrar, vai arrumar o programa para o Batman né? Nada, eu me redimi agora Eu estou sim, eu estou truta do Batman agora E olha só, encontramos The Flash e ele mesmo Estamos aqui na Premiere, não é verdade? Antes da pré-estreia temos a Premiere Que noite especial hoje hein? Flash com Flash A gente falou com The Flash Falou com fã do Superman Falou com fã do Batman Mas agora vai começar o filme, tem que ir lá correr rapidinho Até sábado Tchau Tchau Tchau